Olá, você sabia que pode melhorar significativamente a sua vida financeira em apenas quatro semanas? Isso vai gerar muitos benefícios para a sua vida. Uma boa gestão financeira pessoal tem inúmeros benefícios na nossa vida. E eu quero falar com você sobre essa questão agora. Eu sou Júlio Santos, eu sou especialista em educação financeira, eu atuo com consultoria financeira pessoal, familiar e empresarial, inclusive, há mais de dez anos e quero compartilhar uma informação importante para você. Nós sabemos que existem milhões e milhões de brasileiros preocupados com suas vidas financeiras e acabam até tendo complicações financeiras no seu dia a dia. Isso vale, inclusive, para investidores. Tem muito investidor que acaba perdendo dinheiro por falta de conhecimento e por falta de informação. Eu vou compartilhar com você essa maneira de você melhorar significativamente a sua vida financeira e isso vai te dar a capacidade, inclusive, de construir a sua independência financeira. Eu quero ressaltar que o que eu vou compartilhar com você aqui foi aplicado primeiramente na minha vida. Então, eu sou formado pela Universidade de São Paulo, sempre trabalhei em boas empresas como Credit Car, Itaú, Estadão. Eu sempre ganhei muito bem, mas eu não sabia administrar o meu dinheiro. E essa situação foi até os 41 anos. Meu primeiro emprego foi com 14 e até os 41 anos eu vivi literalmente para pagar contas. Isso prejudicou demais a minha vida na área emocional, na área profissional, na área conjugal, na área psicológica, na área espiritual. Você vive correndo atrás do dinheiro para pagar as contas e isso não é saudável. Isso prejudica muito o seu rendimento como pessoa, como cidadão, como profissional. Eu sabia que eu tinha uma deficiência nessa área e busquei, 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 até que em um momento eu encontrei a educação financeira, comecei a estudar a fundo, comecei a me aprofundar. E como eu sou educador, eu comecei a estabelecer, a registrar a maneira como eu evoluía financeiramente. A partir desses registros, eu comecei a fazer pequenas palestras, pequenos cursos e isso foi dando certo. As pessoas foram se identificando muito com tudo aquilo que eu relatava. Elas diziam que passavam por aqueles problemas. Foi aí que surgiram as primeiras palestras, os primeiros cursos, os primeiros workshops. E com o tempo eu percebi que eu poderia atender individualmente as pessoas. E foi quando surgiram as primeiras consultorias financeiras, pessoal primeiro, depois para casal e depois para famílias. E foi dando muito certo. Portanto, de 2008 para cá, já são mais de 12 anos, eu atendi centenas de pessoas. E eu tive a oportunidade de ajudar essas pessoas a mudar significativamente as suas vidas financeiras. Então, eu estou te dizendo, primeiro, eu mudei a minha vida e eu ajudei centenas de pessoas a melhorarem as suas vidas financeiras. Eu vou te dar alguns exemplos de depoimentos que eu tenho recebido. Esse depoimento, por exemplo, é de uma empresária que junto com o seu marido, eles estavam em uma situação financeira muito delicada, com alguns problemas financeiros, comprometendo, inclusive, a saúde financeira da empresa. E aí, eu ensinei para eles o método que eu vou dizer para você daqui a pouco. E depois, ela manda espontaneamente uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo que está tudo muito bem, que conseguiu pagar todas as dívidas, que consegue poupar. E depois, na sequência da mensagem, ela fala que, inclusive, ela gostaria de se tornar uma educadora financeira, porque ela sabe da importância desse conhecimento para as pessoas que ela conhece. Então, veja o quão poderoso é esse ensinamento. Eu tive um outro depoimento que eu, aqui na minha lista de WhatsApp, eu mandei um convite para alguns eventos e, de repente, eu recebo aqui e a pessoa escreve, Júlio, lembrei de você esta semana, com as suas dicas e orientações, eu consegui pagar todas as dívidas. Isso foi em apenas algumas semanas, eu consegui passar para ela conceitos, informações e orientações, uma ferramenta muito prática de gestão financeira. Ora, mas por que deu resultado em duas ou três semanas? Porque eu aprendi toda a técnica. Durante esses dez anos, eu não só apliquei e continuo aplicando na minha vida. E, em segundo lugar, com tantas e tantas pessoas que eu atendi, com tantas e tantas realidades, eu fui entendendo as melhores maneiras de compartilhar o ensinamento. Então, eu volto a dizer para você, é possível, independente do seu nível social, do seu nível acadêmico, da região onde você mora, é possível melhorar significativamente os seus resultados financeiros. Isso vai significar muita qualidade de vida para você, muita motivação, muito bem-estar. E aí você vai trabalhar muito bem. Trabalhando muito bem, o dinheiro vai vir por consequência. Não vai ser aquela história, não, eu preciso aumentar a minha renda porque preciso pagar as contas. Não, você aumenta a sua renda naturalmente porque você rende bem. Agora, você rende bem no trabalho porque você não está ali para pagar dívidas, preocupado com uma série de questões. Eu recebo depoimentos de pessoas que falaram que pararam de ir ao psiquiatra, estão muito mais motivadas. Pessoas que falam assim, nós melhoramos o nosso relacionamento. Eu recebi uma mensagem recentemente, a pessoa fala, nós estamos melhorando depois do curso, estamos comprando a nossa casa própria, e isso melhorou muito o nosso relacionamento. Isso me deixa muito feliz. São situações que não só comprovam o poder da educação financeira, e segundo, mostra o que essa educação financeira pode fazer na vida de uma pessoa e na vida de uma família. Então, eu te pergunto se você gostaria de ter isso para você. Há mais de 12 anos, eu falei, eu preciso disso para a minha vida. Foi um processo bastante intenso de aprendizado, mas o resultado foi tremendo. E eu vejo hoje pessoas deixando de lado, de certa forma, desprezando a educação financeira, achando que não é algo tão importante. As pessoas se preocupam com empreendedorismo, ter um monte de diploma, MBA daqui, MBA dali, falar idiomas. Tudo isso é muito importante, mas eu posso te afirmar com segurança. A educação financeira é algo que faz grande diferença na sua vida, mas você tem que querer. Bom, de maneira bem rápida, bem clara, eu quero te apresentar como é que funciona o método geração de riqueza. Esse método, eu digo que ele é composto com quatro elementos essenciais. O primeiro, o conceito. Você tem que ter o conceito adequado. As pessoas no dia a dia, elas têm conceitos muito equivocados de educação financeira, e isso faz com que elas cometam muitos erros. Se você tiver o conceito adequado, você já sai na frente. Agora, não basta só o conceito, você tem que ter informação. Existe informação pelo mundo afora que a maioria das pessoas não tem. Por exemplo, os bancos não te passam informações que são relevantes para você melhorar a sua vida financeira. Existem informações relevantes sobre investimento, existem informações relevantes sobre como sair das dívidas, existem informações relevantes de como organizar a sua vida financeira. Então, de um lado você tem conceito, de outro você tem a informação. Isso já melhora bastante a sua capacidade de gerenciar as suas finanças. Mas não para por aí. Nós precisamos ter ferramentas simples de organização e planejamento financeiro. Não precisa ser algo sofisticado, não precisa ser um software. Na verdade, eu preciso saber como é que é a estrutura de um sistema de organização financeira. Quando eu conheço a estrutura, como é que ele tem que ser organizado, pode ser numa agenda, pode ser numa planilha, pode ser num aplicativo. E tudo bem, eu consigo tirar o máximo de informação desse mecanismo para melhorar a vida financeira. Mas o que acontece? Eu atendo muitas pessoas que têm planilha, que têm aplicativo, mas elas fecham no vermelho todo mês. Ou seja, não resolve muito. A ferramenta em si, ela não resolve. Até eu lembro aqui uma história, uma vez a pessoa falou, Júlio, eu fui num profissional de educação financeira, ele disse que eu tinha que anotar tudo que eu gasto e tudo que eu ganho durante 12 meses. Eu fiz isso durante 12 meses, mas durante 12 meses fechou no vermelho, não adiantou nada. E aí eu expliquei para ele. A questão não é só anotar, você tem que ter uma técnica, você tem que ter uma estrutura, você tem que aprender a analisar e a partir dessas análises você tem que tomar decisão. É aí onde as pessoas erram. Então nós falamos de conceitos, de informações e de ferramentas. E por último, sempre é bom você ter um direcionamento adequado. Nós somos influenciados pela mídia, pela internet, pelo jornal, pelos amigos, pelo patrão, pelas revistas, pelas empresas, pelos bancos. Então está todo mundo querendo dar palpite na nossa vida financeira. E aí as pessoas ficam perdidas. É muito comum elas aceitarem conselhos que não são os mais adequados para as suas vidas. Às vezes são adequados para aquela pessoa que dá o conselho. E aí elas também atrapalham o seu bem-estar financeiro. Quando eu tenho um aluno, quando eu tenho um cliente de educação financeira, eu digo para ele que as minhas orientações são neutras. Elas não são direcionadas e não são intencionais. Eu recebo todo dia ligações de empresas, de investimento e de crédito querendo fazer parcerias comigo. Ó, você faz a parceria comigo e para o seu cliente você indica o nosso produto e eu te dou uma comissão. O que eu digo para essas empresas é o seguinte, em relação a dívidas, eu ensino o meu cliente a não ter dívidas, a eliminar ao máximo as dívidas. Portanto, eu não preciso desse tipo de parceria. É claro que em algumas situações eu posso até ajudar o meu cliente a tomar a decisão em relação a um crédito que ele tenha que tomar por uma necessidade. Em investimento, a mesma coisa. Eu ensino os meus alunos e os meus clientes a terem a plena segurança para tomar a decisão adequada em relação ao investimento. independente do grau de risco desse investimento, independente da rentabilidade desse investimento. Quando você tem a informação profunda e a orientação adequada, você estará capacitado para tomar a decisão nisso. Nós vemos em investimento pessoas caindo no golpe, perdendo muito dinheiro, sendo enganadas e isso traz muita frustração. Portanto, a educação financeira não é só para pessoas que estão descontroladas financeiramente. É para muito investidor que tem uma visão limitada da educação financeira. Então, esse projeto Geração de Riqueza, eu chamo que é um curso híbrido de educação financeira. Por que é um curso híbrido? De um lado, você vai ter quatro módulos gravados de conteúdos específicos, que eu já vou passar para você aqui agora. E do outro lado, você tem o meu acompanhamento durante 30 dias. A partir de um canal de transmissão, nós vamos interagir e durante esses 30 dias, eu vou te dar toda a orientação, todo o conhecimento. Então, você vai começar a carregar esse conhecimento para o resto da sua vida e vai se beneficiar dele. É o que eu tenho visto no meu dia a dia. Então, são quatro módulos. O módulo número um, eu vou te dar fundamentos da educação financeira. Tudo que é necessário para você entender exatamente o que é educação financeira. Você vai entender, por exemplo, que não precisa ser um empreendedor, ter um mindset milionário. Então, nós vamos discutir o que leva as pessoas a se dividarem, quais são os fatores familiares, os fatores culturais, os fatores emocionais. Então, somente nesse módulo, você vai mudar tremendamente, porque você vai ter uma nova visão do que é relacionamento com o dinheiro. É o que as pessoas me dizem. Normalmente, eu dou um curso de educação financeira e quando eu trabalho essa primeira parte, elas falam, já mudou tremendamente a minha visão de relacionamento com o dinheiro. E elas já começam a se transformar. Mas aí nós vamos para o segundo módulo. O segundo módulo, a gente vai falar de organização e planejamento financeiro. Organização e planejamento financeiro faz parte da educação financeira. A educação financeira é algo muito mais amplo. Como é que você registra as suas receitas? Como é que você registra as suas despesas? Quais são os fatores no dia a dia, na prática, que comprometem a saúde financeira do brasileiro? Quais são os elementos do dia a dia que fazem o seu orçamento se descontrolar? Quando você descobre isso, você para de cometer erros. Você começa a acertar e naturalmente vai melhorar. Então, esse módulo é tremendo. Ele já vai dar um segundo salto na sua capacidade de gestão da sua própria vida financeira. Bom, e aí nós vamos para o terceiro módulo. O terceiro módulo, talvez algumas pessoas falam, isso não é preciso para mim, mas eu posso te assegurar. Ele serve para qualquer pessoa. O terceiro módulo se chama gestão de crédito e endividamento. Nós temos um país com mais de 60 milhões de pessoas negativadas. Nós temos quase 100 milhões de pessoas insatisfeitas com a sua vida financeira. Pessoas enroladas financeiramente no cheque especial, no crédito consignado, no crédito pessoal, no leasing, no financiamento, no cartão de crédito. Então, existe uma infinidade de linhas de crédito que comprometem. Então, eu tenho que saber usar o crédito. E nesse módulo, eu vou destrinchar a verdade sobre essa questão. Por que as pessoas se endividam? Por que elas se prejudicam nesse tópico? Eu vou mostrar que é possível criar uma estratégia para sair das dívidas de maneira consistente. Sair das dívidas não é pagar as dívidas hoje e no mês que vem voltar as dívidas. Não é assim. É a questão do feirão limpar nome. As pessoas limpam o nome para fazer mais dívida e não resolvem. Elas ficam a vida toda pagando e refinanciando e renegociando dívidas. Eu vou te mostrar um modelo onde você consegue ir eliminando as suas dívidas e você vai entender que não só é possível, mas é muito saudável. É proibido ter dívidas? Não. Mas que não sejam como as pessoas fazem hoje. As pessoas fazem dívidas da maneira mais natural possível. Então, isso não é saudável. E quando você tem dívidas, você paga juros de alguma forma. E isso compromete o seu enriquecimento. E não é só isso também, né? Quando você está endividado, você se preocupa, você tem insônia, você fica irritado, você não produz no trabalho, você toma decisões erradas. Então, esse módulo, ele é tremendo. E pra quem não tem dívidas, ele vai reforçar e vai confirmar pra você que não tem dívidas. Continue assim, não entre nelas. Bom, e aí nós vamos para o quarto módulo, que ele é, vamos dizer, a joia da coroa, que é investimento. Ok? Você sai das dívidas, você organiza as finanças, você aprende os conceitos da educação financeira. Tudo isso vai fazer com o quê? Que você consiga guardar um pouquinho de dinheiro todo mês. Mas pra que você guarda dinheiro? Porque é o miserável? Não. Porque é o muquirana? Não. Você vai guardar o dinheiro debaixo do colchão? Também não. Ok? A ideia de guardar o dinheiro todo mês é você acumular o dinheiro pra coisas boas na sua vida. Pra você fazer suas viagens, pra você pagar os estudos do seu filho, pra você se aposentar de maneira digna, pra um monte de coisa. Então, guardar dinheiro é muito saudável. Sem contar que quando você guarda dinheiro, a primeira coisa que você faz nesse tópico é você ter uma reserva financeira. E como é bom ter uma reserva financeira? Estar preparado para os momentos de dificuldades. Porque a nossa vida é de altos e baixos. Então, você vai aprender isso. E isso vai te fazer um bem tremendo. Bom, esses quatro módulos juntos vão mudar a sua vida da água pro vinho. Você vai conseguir construir uma estratégia de administrar melhor o seu dinheiro a partir de agora. Isso é bom pra você? Eu vejo que tem pessoas que ouvem tudo isso, mas elas deixam de lado. Elas acham que isso não é importante. Elas investem em coisas que não vão agregar valor pra sua vida e deixam de mudar. É muito comum também as pessoas deixarem pra depois. Tá bom, é muito legal isso, Júlio. Mas depois eu faço. Mais adiante eu faço. E aí tem pessoas que retornam depois de um ano, dois anos e nisso elas perderam muito dinheiro. Então, eu quero te convidar. Tome uma decisão agora pra sua vida. Lá atrás eu tomei uma decisão pra minha vida. Eu queria aquilo e comecei a aplicar e fez. Assim, não dá pra descrever os benefícios que eu tive na minha vida. Não só na área financeira, mas na área motivacional, na área emocional, na área intelectual, na área profissional. Os benefícios são tremendos. Então, eu falo, mas eu não consigo. O que eu vou passar pra você aqui é acessível para qualquer pessoa. Independente do seu nível de estudo, independente da sua profissão, da sua renda. De onde mora, como eu já disse. Qualquer pessoa pode aprender educação financeira. Uma educação financeira que eu desenvolvi de uma maneira muito simples e muito prática. Realmente eu vejo, às vezes, complicarem a educação financeira. Colocarem muitos termos técnicos, muitos termos da economia, das finanças e não precisa. Então, o grande diferencial que eu conquistei nos últimos anos, as pessoas dizem, Júlio, o seu método, ele é simples. Você fala, eu aplico e começa a dar resultado. Isso acontece porque eu, a minha formação inicial, eu sou professor. Nós lidamos com didática, que é a maneira como você ensina. Nós lidamos com métodos. E aí, eu falei, eu preciso criar um método que seja realmente efetivo, que gere resultado para as pessoas e que seja acessível para qualquer pessoa. Esse foi o meu objetivo e por isso que ele tem tido tanto resultado nos últimos anos. Eu vou te passar o investimento que você vai fazer para mudar a sua vida financeira e você vai perceber que é um valor insignificante. Eu poderia cobrar perfeitamente R$5.000, porque é um conhecimento que você vai levar para toda a sua vida. Em muitas consultorias pessoais, eu cobro R$5.000, mas você não vai pagar esse valor. Eu tenho analisado e o meu objetivo é cada vez mais expandir esse conhecimento para o maior número de pessoas na nossa sociedade, porque eu sei o quanto as pessoas sofrem. Eu quero tornar muito acessível a educação financeira. O valor desse curso normal é 12 parcelas de R$98. Quando você compra ele à vista, sai R$997, mas eu vou melhorar para você ainda. Eu quero que seja acessível. Então, eu defini que o valor desse curso vai ser apenas 12 parcelas de R$19,90. Você pode mudar a sua vida, você pode aprender princípios de educação financeira, princípios de organização e planejamento financeiro, princípios de gestão de dívida e de crédito, princípios e fundamentos de investimento, tudo isso junto com alguém que tem muita experiência, com alguém que aplica isso na sua vida, com alguém que ensina isso para muitas pessoas por apenas 12 parcelas de R$19,90. É um valor insignificante. É evidente que esse valor é temporário. Então, muito provavelmente, em pouco tempo, eu vou voltar para o valor de R$997,00. Porque mesmo assim vai estar barato. E eu sei que as pessoas buscam, as pessoas têm buscado, mas eu quero tornar acessível para você. Eu tenho estado cada vez mais motivado para compartilhar esse conhecimento. Aproveite agora. Talvez, se você clicar no botão abaixo e for R$997,00, eu recomendo, faça da mesma forma. Tem um outro elemento. Existe um outro elemento que eu quero assegurar que você possa fazer esse curso com tranquilidade. Eu não gosto de fazer isso. O meu trabalho já foi validado. Ele já tem impacto tremendo na vida das pessoas. Então, eu sei o que eu faço. Eu não precisaria dar uma garantia. Mas eu resolvi. Eu vou te dar uma garantia de resultado no curso. Como é que vai funcionar? Você vai fazer o curso, você vai assistir os módulos, você vai fazer as atividades que eu vou dar para você, que são muito práticas. Você vai interagir comigo ao vivo pelo WhatsApp. E se mesmo assim, com tudo isso, você falar, Júlio, o seu curso não mudou a minha vida. Não tem nenhum problema. Nós reembolsamos totalmente o valor que você pagou. De um lado, eu sei do valor do meu trabalho e de outro lado, eu quero colaborar para a transformação das pessoas. O meu maior prêmio são os depoimentos que eu recebo das pessoas. Esse é o melhor pagamento que eu possa ter. Eu fico muito feliz porque eu saí do analfabetismo financeiro. Isso fez um grande significado na minha vida. Clica no botão abaixo, inicia o seu curso e começa a sua transformação financeira. Eu te espero lá. Um grande abraço.